Programa mão de obra posto administrativo for benefício direto da comunidade Sira. Trabalhador Fernanda Soares dos Santos, o Mário Moniz, sente contente, também programa mão de obra ne for benefício direto da comunidade Sira, o oportunidade ne comunidade Sira, Belejadia Estrada, Nebe Retangastragos, o se erosão e a posto suai. Eu agradeço a todos que a gente se apoiou, a nossa comunidade, a nossa apoiada, a nossa apoiada, e a nossa apoiada é o rendimento. Eu agradeço a todos que a gente se apoiou, a nossa apoiada, e a nossa apoiada é a nossa apoiada. Eu sinto orgulho também, a gente se apoiou o programa, Delegado Aldea Natardik, Mário Pereira Hateten, Ligou esse programa mão de obra ne, Belejadia Estrada, Direção Posto Suai, Bafojo Rem, no Faturulic, Nebe Retangastragos, o se erosão. Trabalhador Sira, Nebe Serviço, e o programa mão de obra, e a aldea Natardik, forma o Grupo Rua, de cada grupo e o trabalhador Rua Nulo, Serviço a Duração Lourão Sanulo. O Sico Valima, Santiago Muniz, vai RTTL. Ato retang, informação, factuais, não atuais, que te haluga, inscreva-se no canal RTTL, e deixe botão de notificação. Vou comentário, não vai tuta, na mídia social Sira Selec.